A cadelona resolveu brincar A cadelona grandona, dogue alemão e a esquisitinha Esquisitinha Que vale uma grana preta Que eu não sei o que lá, francês E essa pretona aqui Que são os cachorros do Gabriel Olha só, hoje a cadelona se livrou dos bebês Que eram treze Hoje ela resolveu brincar Com os menores Agora a porrada comeu Gabriel, a porrada comeu aqui Na cadeia aqui Do maior pro menor pro menor Ah, já vi que a grandona Defende a pequenininha Essa aqui é má Que força esquisita Apanhou a esquisitinha Ih, olha lá Com medo Olha o medo dela Tá cheia de medo Hoje o negócio aqui tá bom, hein Hoje aqui Estamos com essa cachorrada Hoje o dia Vinha